Música Bora, Mayara Isso, Mayara Bora, Mayara É aí, Mayara Bora, Mayara Bora, Mayara Bora, Mayara Lateralista Bora Vai, Mayara, bora Bora, Mayara, bora, bora, bora Pra cima, bora Aê, aê, garota, bora, bora Responde, Mayara Responde, Mayara Cadê esse joelho, Mayara? Joelho, Mayara Bora, Mayara, bora Bora, bora Vai, vai, Mayara Pra cima Vai Vai, vai Bora, Mayara O que eu te falei Boa, Mayara Mayara, bora Cadê o joelho, Mayara? Joelho Vai 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 Barn Vai, vai, vai! Bora, bora! Do olho, do olho, do olho! Essa trapinha aí, hein? Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Do olho! Do olho! Vai, bora! Ei, garoto! Bora, bora, bora! Vai, bora, bora! Não espera! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Faz segundos! Vai pra cima! Pra cima, bora! Vai, bora! Vai, bora! Responde, bora! Responde! Responde, bora! Responde! Vai, bora! Vai, só um não, cara! Combinação, bora! Bora, bora! Bora, bora! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Bora, bora! Aí, ganhei! Ah, vai pra cima! Pra cima! Pra cima, vai! Vai, bora! Pra cima! Bora, bora! Bora, bora! Não deixa a mão, bora! Vai! Tu pegou, cara! Vai, continua! Bora, bora, bora! Bora! Vai, bora! Vai, bora! É aí, bora! É aí, bora! É aí, bora! Vai, 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 bora! Vai pra cima, Mayara! Bora! Mas não espera não, cara! Vai pra cima! Vai pra cima! Coisa pra machucar, Mayara! Vai! Vai! Aê! 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 Joelha! 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 Vai pra cima! Tu não tá cansada! Tu sabe que não tô! Tu não tá cansada, Mayara! Bora! Bora! Vai, Mayara! Vai! Vai! Joelha! 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 Bola pra cima! A boca! Vai, Mayara! Não tá cansada, Mayara! Bola! Bola! Joelha! 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 Vai, vai! Vai, Mayara! Vai! Vai pra cima! Agarra! Agarra! Aê! 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 Bora, Mayara! Passinho, Mayara! Tá cansada não, cara! Isso! Não tá cansada, Mayara! Não tá cansada, Mayara! Bora! 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 Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! 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 Ei! Éê! Éê! Vai! Vai, Mayara! Altê, güey! Altê, juem,by! Altê, êê, êê, êê! Olha a boa! Bora! 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 Levantou a bola! Vai, vai! Ela tá cansada não, hein? Ei! Ei! Chuta, Bayara! Ei! Chuta! Ei! 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 Vai! Bayara! Vai! Ei! Vai! 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 Isso! Vai! 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 De novo! Vai! 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 Cuidado! 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 Cadê o assunto? Boa! 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 Obrigado.